Em quarto lugar de melhor ventilador de coluna, a gente tem o ventilador de coluna Delfos TS+, da marca Mallory. Quem aqui não pretende se livrar daquele calor insuportável? E para isso, esse ventilador aqui de coluna Delfos TS da Mallory, é o ventilador de coluna que serve para você. Ele tem uma potência de 126 watts, garantindo um sistema moderno de hélice com 6 passos. Isso permite uma eficiência energética maior. E além disso, ele conta com 3 velocidades, garantindo mais economia e muito mais ar no ambiente. Fazendo com que você consiga expulsar aquele calorão do seu ambiente. Além disso, ele tem ajuste de altura e também oscilação horizontal, inclinação vertical e grade removível, que vai facilitar muito a limpeza. Sem sombra de dúvida, esse ventilador aqui da Mallory, consegue tornar muito mais prático e arejado o ambiente da sua casa. Esse ventilador de coluna da Mallory tem 40 cm, que oferece maior fluxo de ar. E além disso, ele também tem um funcionamento mais silencioso. Dessa maneira, você pode deixar no quarto, enquanto dá aquela cochilada. Ou então, deixar ele ligado a noite inteira, para arejar o ambiente da sua casa. Pulsando aquele calorão. E como ele é silencioso, ele não vai atrapalhar o seu sono. Além disso, ele conta com 3 velocidades diferentes. Dessa maneira, você consegue regular a vazão do ar ali. Tanto mandando mais ar para o ambiente, caso precise, ou menos ar, dependendo aí da quantidade de calor que tiver no dia. Sem sombra de dúvida, esse melhor ventilador de coluna da Mallory, é um elemento indispensável para deixar o ambiente da sua casa muito mais refrescante. E além disso, eliminar aquele calorão do ambiente. Ele é um aparelho prático, fácil e de alta durabilidade. Consegue proporcionar um fluxo de ar constante. E permite resfriar com muito mais eficiência o ambiente. E além disso, você pode escolher ele tanto na versão de 127V ou 220V. E ele ainda conta com mais de 6.600 avaliações de clientes, só aqui no site da Amos. Se você quiser saber mais sobre esse ventilador de coluna, ou comprar esse ventilador de coluna Delphi TS+, da Mallory, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você comprar o seu e espantar de uma vez por toda esse calor insuportável do ambiente da sua casa. Combinado?